Esse congresso movendo na adoração, que é pra você caprichar na excelência nas igrejas, né? A gente sabe que as igrejas formam seus grupos de teatro, de dança, todos ali no formato bem anônimo, bem amador, e depois eles querem mais, eles vão começando a querer mais. Nesse congresso eles conseguem? Conseguem, conseguem. É um convite pra que venham pra buscar isso conosco, né? Realmente nas igrejas a gente começa de forma amadora, mas a gente quer excelência, né? Então o nosso congresso é pra isso, é pra capacitar, é pra capacitar o nosso grupo, é pra capacitar os grupos das demais igrejas, estão todos convidados a virem conosco. Até uma pergunta que eu quero fazer, eu acho importante a gente ressaltar aqui, porque muitas pessoas têm um sonho de ser atriz e talvez não levam tanto jeito assim. Você já tem alguma história de alguém que entrou e todo mundo falou, olha, não tem jeito pro negócio, mas aí com força de vontade, com empenho, e Deus ajudando também, né? Porque Deus pode abençoar e trazer novas habilidades. Essa pessoa se superou e se tornou um exemplo. Tem muitos, tem muitos, né? A gente tem um exemplo lindo de uma das nossas guerreiras, que é a Agnes, que é uma das nossas dançarinas, e ela começou assim. Quando ela começou era difícil, ela não conseguia pegar os passos, tinha dificuldade, mas tudo é perseverança, né? E hoje ela é uma das nossas principais dançarinas. Olha, que legal. E quais os segmentos que o pessoal vai encontrar no congresso? Teatro, dança, o que mais? Teatro, dança, palhaço, evangelismo. Então, assim, é bem diversificado, né? Eu acho que a gente pode até citar aqui alguns exemplos, para o pessoal saber e se interessar bastante. Vai ter contemporâneo, vai ter dança afro, clau, que é para palhaço, evangelismo, vai ter principalmente liderança para artistas, que é a nossa parte teórica, que é fundamental também. Adoração Espontânea, Mágica, Processo Criativo de Ensinação. Então, é bem diverso, é muito bacana. O pessoal entra lá no site e vai saber de cada uma das nossas oficinas. E os palestrantes também são pessoas da área, das suas respectivas áreas, né? A gente está com uma equipe muito bacana. Você falou do site, então repete o site, para quem não pegou ontem. O site é www.ibcvn.com.br. Que é a Igreja Batista Central de Venda Nova. E você trouxe uma galera que vai dançar para a gente hoje aqui. Solta a música, DJ. Festa de Crente, Neto. Dá nota aí, Mestre. Quem está vendo não sai mais e quem está fora quer entrar. Festa de crente não tem hora para acabar. Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Festa de crente é que é bom. Mas quem está vendo não sai mais e quem está fora quer entrar. Festa de crente não tem hora para acabar. Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Festa de crente não tem hora para acabar. Quem está gostando da festa de crente não tem hora para acabar. Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Essa é a ideia. Escuta. Festa de crente é que é festa com alegria. A gente canta todo dia e não tem hora para parar. Festa de crente é que é festa de verdade. Lá não existe maldade, nada é pra se bregar. Festa de crente a gente pula, a gente ora. Crente recebe resposta e Deus devia o mandar. Festa de crente não precisa ter polícia. Pois lá não existe briga, só penso pra contar. Festa de crente o pastor fica ligado. Deus envia o recado e ele começa a falar. Festa de crente o aleijado sai andando no cego, sai enxergando. É só poder de euvar. Mas quem tá tendo não sai mais, ninguém dá fora, quer entrar. Festa de crente não tem hora para acabar. Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Festa de crente é que é bom. Mas quem tá tendo não sai mais, ninguém dá fora, quer entrar. Festa de crente não tem hora. É glória a Deus e aleluia. Quem tá na festa de crente batendo na porma da mão. Ei, ei, ei. Todo mundo está abençoado. Esse é o foneira de carente. Festa de crente é que é festa com alegria. A gente canta todo dia e não tem hora pra parar. Festa de crente é que é festa de verdade. Lá não existe maldade, nada pra se bregar. Festa de crente a gente pula, a gente ora grande. Recebe resposta e Deus dizia a humana. Festa de crente não precisa ter polícia, pois lá não existe briga, só vença ou pra contar. Festa de crente o santo ponteiro fica ligado. Deus envia o recado e ele começa a falar. Festa de crente o aleijado sai andando, o cego sai encerrando. Quem tá na festa de crente? Mas quem tá tendo não sai mais, ninguém dá fora, quer entrar. Festa de crente não tem hora. É glória a Deus e aleluia, muito fogo. Quem aprendeu vai cantar com a sua mão. Mas quem tá tendo não sai mais, ninguém dá fora, quer entrar. Festa de crente. É muito fogo e ilusão. Quem tá na festa de crente, dá um pulo pra Jesus. Festa de crente não tem hora pra acabar. Glória a Deus e aleluia, muito fogo e ilusão. Festa de crente. Quem tá gostando da festa de crente, levanta com as mãos e aplaula. Muito legal, né? Sabe o que eu acho legal, Adriana? Muito legal. Eu acho legal o pessoal que tem essa visão de santificar aquilo que pode ser usado pra louvar a Deus. Infelizmente o mundo deturpou e tenta utilizar as coisas saudáveis pra expor as pessoas, ou pra manipular as pessoas, mas as pessoas conseguem santificar aquilo que pode ser usado pra louvar a Deus. Como uma dança, por exemplo, uma dança de casais. Uma dança de casais. Exato, deixa eu te perguntar aqui pra eles. Quero ver se eles estão cansados aqui. Vou lançar, mas vamos falar. Seu nome é? Lindsay. E o seu? Davidson. Davidson. Tudo com sei, on, som. Gabriela. Gabriela? Leonardo. Cansa muito, Lindsay? Um pouco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vale a pena você investir na dança? Quais os benefícios que você vê exercitando a dança e também a dança com adoração? Quais os benefícios nas duas áreas? Tanto na física quanto na espiritual? Olha, na física eu posso falar que eu melhorei bastante. Eu era meio que sedentária, né? Eu cansava muito rápido. E na espiritual é que eu posso adorar a Deus sem, como eu falo, pela arte, sem preconceito. Porque hoje os jovens, eles procuram muito a parte da arte. Principalmente na parte da dança. Então, eles procuram muito isso. E a gente pode estar evangelizando a partir disso. A gente busca mais jovens, mais pessoas pra Deus também a partir disso. E você, o Davidson, deixa eu ficar aqui no meio de vocês dois. O Davidson, dá pra evangelizar na dança? Com certeza, com certeza. A partir da dança, assim como qualquer outra parte da arte, que é o teatro, a gente faz um diferencial muito grande. Porque, às vezes, uma pessoa, ela não consegue entender diretamente uma certa linguagem que, através da arte, ela acaba conseguindo fazer com que ela entenda. Então, assim, é muito bacana isso. E a gente consegue levar isso através da palavra do Senhor. A gente consegue através da arte. E dá pra dançar sem ser vulgar, né? Se você observar a roupa das meninas e dos meninos, eu tava observando o Leonardo dançando. Teve uma hora que ele levantou, assim. Levanta sua camisa um pouquinho, Leonardo. Ele tem uma camisa por baixo, tá vendo? Dá pra mostrar lá? Esse é um macaquinho que a gente usa. Tá vendo? Quer dizer, as meninas estão muito comportadas, muito bem vestidas, né? Fizeram uma dança de par, uma dança a dois. E dá pra dançar sem ser vulgar, sem vulgarizar e sem constranger as pessoas. Eu vou trazer essa pergunta pra você também. Porque, assim, tinha uma lenda no passado aí de que homem dançando era uma coisa meio... Ah, não pegava muito bem. Quebrou esse preconceito faz muito tempo, né, cara? Com certeza, esse paradigma já foi quebrado há muito tempo, né? E nós aqui, podemos até colocar isso dentro da igreja mesmo, que nós estamos aqui realmente quebrando uma série de paradigmas, né? Tanto os homens quanto as mulheres dançando e louvando o Senhor através da arte. Você recomenda o congresso? Deixa eu ficar aqui no meio de vocês dois. Recomenda o congresso? Com certeza. São dias em que a gente é realmente muito abençoado. Já participou de algum? Já, vários. É? De todos? E aqui, assim, um testemunho rápido, ligeiro e rasteiro, que você pode contar pra gente? Vai pensando, então, que eu vou falar com o Leonardo. Leonardo, o pessoal fala que o pessoal que é muito grandão, rapaz, tem essa dificuldade de molhar aquele molhar. Eu já sou duro e tem, né, o pessoal fala aquilo grandão quando tem a cara meio desengonçada. É verdade ou não? Não, não. Você dançando bem ainda. Aliás, ele dança e atua, né? Ele fala muito. É, ele é de tudo bom, dançarino. Aliás, eu queria falar o seguinte, que a sua camisa é uniforme igual a minha vez. Inclusive, agora, eles vão ensinar pra você e pra Luciana um passinho. Lu, vai lá dançar. Não, não vem com graça, não. Eu fando que é isso. Vamos lá. Vai lá, Lu, vai lá. Vai lá, Lu, vai lá. Me fala aqui. Não dá no lado, responde, Lu. Pode responder. Ah, é, a música. Lu, vai lá, Lu. Vou, vai. Seja mulher, Lu. Vai lá. Vai lá. Deixa eu segurar o microfone. Dá o microfone. Puta, cara, esse microfone eu sei. Dá o microfone. Vai lá, dança. Ensina pra eles, gente. Vai lá. Qual parte que vocês vão ensinar pra gente? Vamos lá. Esse é fácil. A gente vai pra um rápido intervalo. Não, não vai pra intervalo, não. Não vai ter intervalo nenhum agora, não. Segura aqui, ó. Assim. Aqui, né? Esse eu já sei, ó. Não, você não precisa me fazer, não. Vamos lá. Aqui, né? Olha aí. Aqui, ó. Não, primeiro a gente tem que apresentar o Maurício da Lu. Maurício, Luciano, Luciano, Maurício. Porque a Luciano vai pra um lado, o Maurício vai pra outro lado. Você vai ficar de costas, senhor. Ficar de costas, sim. Aqui, aqui. A gente vai treinar aqui. A gente vai trazer Elvis e Priscila também que estão aqui no estúdio. Vem cá. Priscila Coelho vai dançar com Elvis. Por favor. É, eu sei que vocês estão dançando, hein. Isso. Vai, gente. Vai, vai lá. Você não quer assim, assim, assim? Não, amor, não. Eu achei ele só. Amor do seu filho, eu tô dançando. Como assim? Sim. Aí, você vira o pôr pra lá, assim. Ah, olha aí, olha aí. Olha lá. Isso não é aquele papinho, aquele papinho de pegar assim, que faz assim, pega a pessoa. Chega, né? Já deu, não tinha que dar. Aí, ó, faz isso aí, Maurício. Faz isso aí, Maurício. Como é que é, hein, cara? Como é que é? Como é que é? Não, ele vai comigo. Eu sou muito grande. Não, vai, Maurício. Vai, Maurício. Vai, vai, pula. Agora tá bom. Deixa pra eles que eles fazem melhor. Deixa pra eles.